Olá, o meu nome é Roberto Kioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo Não é preciso uma maioria para a liberdade prevalecer, apenas uma minoria armada com a verdade, de Chris Rossini. Antes de mais nada eu vou apresentar o autor, o autor é o Chris Rossini, ele é um colunista libertário, ele é editor do Ron Paul Liberty Report, ele tem artigos publicados no Economic Policy Journal, Target Liberty e Ron Paul Institute for Peace and Prosperity e também no Instituto Rothbard, evidentemente. Ele, bom, aqui alguns dos artigos que ele já publicou, que nós já publicamos dele, né? Ele é o co-host do Ron Paul Liberty Report, programa do Ron Paul. O Ron Paul tem um programa diário, né? Semanal, nos dias úteis da semana. O Ron Paul apresenta um programa chamado Ron Paul Liberty Report, normalmente com o Daniel McAdams, mas nas sextas-feiras o Chris Rossini é o co-host. E às vezes também o Chris Rossini e o Daniel McAdams, eles fazem um programa só deles, né? Respondendo as perguntas. O Ron Paul às vezes não pode, tem algum outro evento, então eles apresentam sozinhos o programa. O Chris Rossini é um anarco-capitalista, libertário, como vocês vão ver aqui. Ele é muito preeminente, muito inteligente, as colocações dele são sempre muito pertinentes no programa do Ron Paul. E eu sugiro a todos que acompanhem o programa do Ron Paul, vale muito a pena. Provavelmente o maior influenciador libertário, vivo, né? O Ron Paul pensa apresentações e ele tá sempre falando das coisas cotidianas, né? Então, com a perspectiva libertária, é sempre uma luz importante pra se seguir o Ron Paul. Inclusive no começo da pandemia eu fiquei, meu, que lado que vai o Ron Paul? O que ele vai falar? O que ele vai falar? E eu fiquei muito feliz de ver que tudo que eu pensava realmente o Ron Paul veio trazendo a sua bagagem. O Ron Paul é um médico, né? Além de tudo. Então, nessa fraudemia o Ron Paul teve um papel fundamental, né? Pra manter o libertarianismo, o movimento libertário unido com as questões mais polêmicas, um pouco mais difíceis de se interpretar da pandemia, né? E o Ron Paul sempre preciso, libertário, um guia, um bastião da liberdade. É uma honra poder ouvi-lo ao vivo, né? O programa dele vai ao vivo diariamente e com tamanha lucidez ainda. Ele tem mais de 86 anos, mas ainda tá muito, muito lúcido de verdade. Olha, é mais lúcido do que a esmagadora maioria das pessoas que existem aí, principalmente jovens. Então, vejam, assistam o Ron Paul. O Ron Paul é o nosso guia. Então, sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo. O homem é livre. O que significa que ele pode escolher buscar o que é verdadeiro e alinhar sua vida com isso? Ou pode resistir ao que é verdadeiro e lutar tonamente contra isso? É, a gente é livre. É livre pra errar, inclusive. É livre pra ser idiota. É livre pra ser uma pessoa escrota. Por exemplo, a gente pode ter opiniões divergentes quanto a muitos assuntos, a comportamentos, a modos de se comportar. E as pessoas podem, sim, ser escrotas. Por exemplo, você convida alguém pra sua casa que não tem modos. A pessoa, sei lá, joga comida no chão ou qualquer coisa do tipo. Pode ou expulsar a pessoa na hora da sua casa, mas ou simplesmente escolher não mais conviver com aquela pessoa. Mas ela é livre, ela não deve sofrer violência por ser escrota, por falar coisas repugnantes, por pensar coisas repugnantes. A pessoa não deve sofrer violência por isso. Mas sim, pode sim sofrer boicote social, não há problema algum. Essa cultura do cancelamento que as pessoas dizem é uma, eu acho, uma grande idiotice a maneira como se está fazendo. Mas sim, a gente deve, sim, cancelar pessoas. E não tem nenhum comprometimento com a paz, com a liberdade dos outros. Nós vivemos, a pessoa que interfere com a liberdade, que despreza a liberdade. Você chama alguém na sua casa e essa pessoa vai de máscara porque ela quer usar máscara, mas ela começa a te insultar porque você conhece a ciência, você não quer usar máscara. Então, essa pessoa, você fala, ah, quer saber, meu? Você lê e liga lá pros amigos e fala, ó, isso aí, meu, o cara tá, passou dos limites aqui, não dá mais pra usar. Cancela, qual o problema? Essas pessoas vão se encontrar nos seus grupos, vão ter, eu acredito que vai ter, nunca vão estar sozinhos, infelizmente, né? As pessoas escrotas desse jeito. Mas elas não merecem sofrer uma violência. Você não pode bater em alguém. Como algumas pessoas querem, mesmo que a pessoa seja racista, homofóbica, o que quer que seja. A pessoa fala, ah, eu odeio gays, eu não sei o que, eu odeio japonês, eu odeio preto, odeio branco, odeio qualquer coisa que a pessoa odeie. É o problema dela, ela tá só mostrando o caráter dela. É muito bom que a pessoa possa falar o que ela pensa. Isso que a gente não entende, a gente não, nós libertários entendemos, mas isso que as pessoas não entendem. Elas querem bloquear a expressão do pensamento das pessoas. Então, tipo, você não pode falar que você não gosta de japonês, de branco, de preto. Você não pode falar isso. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar essas pessoas falarem. Deixa eles falarem, porque assim eles se identificam. Eles mostram quem eles são de verdade e você escolhe se relacionar com eles ou não. Você divide essa escrutice, se você é uma pessoa má como essas pessoas, uma pessoa repugnante como um racista ou como um homofóbico. Vai lá e começa a conversar com aquela pessoa e fica amigo dele e pronto. Agora, se você não é, você fala, olha, eu acho melhor não encontrar mais com aquele nosso amiguinho. Eu fui cancelado por vários amigos pelas opiniões que eu tenho, que não são escrutas. Muito pelo contrário, eu sou um libertário. Eu nunca quis o mal de ninguém. Eu nunca quis iniciar agressão contra ninguém. Eu não sou racista, eu não sou homofóbico. Eu não tenho nenhum problema com ninguém, com nenhum tipo de pessoa. Eu respeito o direito à propriedade de todos de forma igual. E eu mantenho não apenas o respeito ético, mas eu também acredito que um respeito moral com as pessoas. Mas mesmo assim, pelas minhas opiniões, por exemplo, de ser a favor do fechamento do SUS de uma vez por todas e todos com ele, junto todos os seus gastos serem exterminados, abolidos. Então não há mais gasto com saúde por parte, com esses serviços por parte do Estado. Então as pessoas vão ter que comprar por si só o SUS. E por isso alguns amigos me cancelaram. O problema é só deles, amigos, amigos que não aceitam que eu tenha uma opinião diferente da deles. Eu sei a opinião deles, a maioria ali é socialista, eles são estatistas. Mas eles não veem que eu convivo numa boa com a opinião deles. Eles estavam convivendo uma boa com a opinião deles, mas eles não podem, porque a minha opinião feriu de alguma maneira. O fechamento do SUS é algo tão importante para o SUS manter os pobres na fila, manter os pobres com um serviço de qualidade e de onda, um serviço tenebroso. Entregar essas migalhas depois de tirar mais da metade de tudo que os pobres produziram e controlar o mercado de saúde em todos os seus pormenores, com impostos em medicamentos, em serviços, em instalações. Controlar tudo como é feito, que remédio pode, que remédio não pode, qual a faculdade de medicina que pode, qual a faculdade de medicina que não pode, enfermagem, idem e tudo isso. Qual o hospital, como tem que ser, o governo dando dinheiro para o hospital privado e público e decidindo onde vai ter, quantos médicos vão ter, tudo isso eles são a favor. Essa verdadeira fábrica de extermínio, esse genocídio que é feito contra o povo, que é o SUS, que é a existência do SUS, eles são a favor. Agora, se alguém diz que é contra, porque acha que, ou tem certeza pelos estudos que eu já fiz na minha vida, por tudo que eu já li, que um livre mercado traria uma solução muito melhor do que o SUS, aí é inadmissível, né? Então, tudo bem, não são amigos, são pessoas que passaram pela minha vida, tive contato por um tempo e agora não tenho mais, tudo bem, paciência, né? Assim eles quiseram, eu não tinha problema nenhum, eu não tenho problema nenhum em ter amigos que não comungam de todos os mesmos princípios que eu, pelo menos... Óbvio, não sei, esses meus amigos, apesar de serem estatistas, eles comungam sim do princípio, eles jamais, eles mesmos pegariam numa arma para roubar o vizinho deles. Eles são estatistas, mas são covardes, né? Os fracotões que se escondem atrás do bully, né? Não, eu não, mas o Estado vai no meu nome. Então, tá bom, você é um covarde. Mas tudo bem, é problema deles, e eu não tinha problema porque eles mesmos não iniciariam agressão, né? Eles têm essa covardia e tal, mas até então eles só estão emitindo opiniões e votando e tudo isso, né? Mas eu convivendo em paz, numa boa, mas o fato de eu não aceitar a violência parece que deixou eles bem zangados, mas tudo bem. Vou continuar a leitura. As pessoas que lutam contra a liberdade são as pessoas que querem controlar os outros, ou que desejam, né? Que acham que tem um plano bacana, que pode ser apoiado por uma maioria ou não, né? Pode ser que eles não ganhem a eleição, mas eles continuam com aqueles planos e acham que o plano é aquele, é o Estado, tem que ser... A sociedade tem que ser organizada assim, obrigatoriamente, com o uso da força, né? Com o uso da violência, da agressão contra indivíduos inocentes e pacíficos. Simplesmente porque eles querem assim. O anseio, né, dessas pessoas é realmente que a sua visão de mundo seja imposta goela abaixo, doa a quem doer, tenha que fazer o que tenha que fazer, seja que tenha que assassinar metade da população para que essa ideia seja posta em praça, em prática eles não têm problema algum com isso. E em vez de se fixar na única coisa que realmente tem o poder de fazer, governar a si mesmos, consertar a si mesmos, controlar-se, eles fixam seu olhar para fora. É sempre o mundo que deve ser refeito. É, os defeitos deles são defeitos, e os defeitos dos outros são obstáculos, né? São obstáculos no objetivo deles, na visão de mundo desses ditadores, pessoas que têm um anseio por controlar as outras. Em um mundo de mais de 7 bilhões de indivíduos singulares e primorosamente únicos, o objetivo máximo que os controladores se esforçam para alcançar é um governo mundial, para governar todos eles, como se fosse possível, ou mesmo desejável, para criar um conjunto de leis feitas pelo homem para cada pessoa no planeta. Se você é estatista, você necessariamente, na minha visão, você deve ser a favor de um Estado mundial. Então você tem um governo mundial, você tem que ser. Você defende o Estado, acho que o Estado é uma ferramenta legítima e importante. E não me venha com o mal necessário, porque se você acha que é necessário, então é bom para você. Se você acha que é mal, não pode ser necessário. O mal nunca é necessário, nunca tem que usar do mal. Usar violência na legítima defesa, isso não é mal, isso é bom. É uma coisa boa que você está fazendo. Então o Estado não é essa legítima defesa, ele nunca age legitimamente, é impossível o Estado agir legitimamente, mas se você aceita o Estado, o Estado mundial tem que ser o seu objetivo, porque senão vai sempre haver anarquia entre os Estados. E isso, para quem defende que sem o Estado haveria o caos, então o caos mundial é o que acontece, é o que temos hoje, porque nenhum Estado, em tese, nenhum Estado manda nos outros. Então se não tem ninguém para mandar na gente, a gente tem o caos, e é isso que o mundo é hoje. O mundo são uma quantidade, centenas de Estados, infelizmente apenas centenas de Estados, o ideal seria ter milhares ou bilhões de entidades soberanas, duas todas, cada pessoa deveria ser o seu próprio soberano, e ninguém acima dela, a não ser Deus, óbvio, mas aí é uma opção, Deus nos dá o livre-arbítrio para crer ou não. Então o mundo que existe hoje são 180, não sei, 190, não sei quantos países que tem hoje, mas são 190 entes anárquicos convivendo, e nem por isso nós temos guerras mundiais todos os dias. Sim, há guerras entre um Estado ou outro, mas não é em escala global, e muito menos sem parar, né? A não ser os Estados Unidos, eu acho que nenhuma outra nação está em guerra desde praticamente 100 anos atrás, alguma coisa assim. Nenhum ano sequer é de paz, teve. Estados Unidos, há décadas e décadas que os Estados Unidos estão em guerra contra todos, mas nem todos antes, a Síria antes de estar em guerra, os Estados Unidos não estavam em guerra, alguns outros países também não, Iraque já tinha acabado a guerra, Iraque fazia muito tempo, quando foi envolvido novamente no conflito pelos Estados Unidos. Claro, obstáculos maiores e intransponíveis se interpõem no caminho. Indivíduos livres formam suas próprias comunidades, criam suas próprias tradições e costumes, adotam crenças compartilhadas, peguem suas próprias religiões e formam suas próprias instituições políticas. Nós livres, nós temos a diversidade, né? A tão aclamada diversidade pela esquerda, ela só acontece num ambiente de plena liberdade, onde cada um pode ser exatamente aquilo que ele quer ser, ou que, pelo menos, ele pode ser, né? Porque se você quiser ser um homem alado, que sai voando, muito provavelmente você não vai conseguir sair voando sem, pelo menos, o auxílio de máquinas, né? Mas, se você quiser ser um travesti, se você quiser ser, sei lá, um cantor, ou o que quer que você queira fazer, você pode fazer contanto que você tenha liberdade para tal. Se você quiser apenas negociar em bitcoins, você pode, você pode viver apenas de criptos, se o Estado não atrapalhar. Então, quem limita essa diversidade das pessoas serem exatamente o que elas querem é o Estado. Claro, a realidade também, né? Porque, por exemplo, você pode querer se tatuar inteiro, mas, se a sua profissão for até a cara, tudo, mas, se a sua profissão for ser um ator, um garoto propaganda, pode ser que você perca trabalhos por causa disso. Então, você vai evitar, né? Se tatuar. Eu conheço pessoas que trabalham com isso e elas têm tatuagens, mas são sempre tatuagens escondidas. Eu não tenho nenhuma, mas essas pessoas têm tatuagens escondidas por essa questão do, realmente, do trabalho delas. Alguns têm tatuagem até a manga da camisa. Esse é um problema delas, mas, sim, o mercado pode limitar também, de algumas maneiras, alguns certos comportamentos. Ok, tudo bem, não tem problema com isso. Se você quiser fazer parte desse mercado, você vai ter que seguir certas regras. Se não quiser, você pode se unir com os desajustados, né? E você vai ter a sua comunidade. A internet, hoje, liberou bastante gente para poder, realmente, se encontrar com pessoas mais parecidas. Graças a Deus, graças à internet, nós temos um movimento libertário no Brasil e nós nos identificamos. Até então, antes da internet, eu e meus irmãos, discutindo em casa, quando o Orkut apareceu, com tudo isso, nós acabamos identificando que tinham pessoas que também foram se juntando ao nosso pensamento, pessoas que já tinham uma intuição do libertarianismo, mas não sabiam que existia. Até fizemos uma entrevista recentemente com o Peter Turguniev, do Uncaps, do canal Visão Libertária. E ele falou que ele começou a entender o que era o libertarianismo quando ele entrou numa comunidade do Facebook e começou a ler os artigos e livros do Instituto Rothbard. E ele falou, poxa, é isso mesmo. As pessoas se identificam aqui. Para fechar o raciocínio, é difícil mesmo. Você não consegue tudo sozinho. Então, por isso, o trabalho de Murray Rothbard, Leo Rockwell, na fundação do Instituto Mises, no Mises Institute, foi maravilhoso. Foi uma coisa que nos deu pílulas, como são esses artigos, para que nós pudéssemos ler e colocar para toda a população que quiser ler, para todos que entendem português, sair todo o nosso material livre para as pessoas lerem e se identificarem com a ideia ou não. Muita gente fala, não, eu sou socialista mesmo, eu odeio a liberdade, eu quero o Estado, eu não tenho problema nenhum em iniciar a agressão contra indivíduos pacíficos. Essas pessoas vão ler e vão falar, ah, isso tudo é besteira, eu tenho minha crença aqui de que eu posso tudo e que direito é só aquilo que as pessoas podem garantir por elas mesmas. Então, as pessoas que não têm uma filosofia decidida nem nada e são porra loucas, acham que podem mandar nos outros. E é isso. Então, a liberdade é essencial para que haja a diversidade. Portanto, quando um grupo de pessoas se propõe a dominar outro grupo de pessoas, este último se defenderá e arriscará suas vidas ao fazê-lo. A guerra enrompe para lutar e repelir os agressores. As pessoas que são agredidas, elas se defendem com o que podem, como podem, se podem. A gente, por exemplo, não consegue hoje defender da agressão estatal. O Estado é muito poderoso hoje, as pessoas têm medo, a maioria das pessoas têm medo, então elas nem têm esse desejo. E, na verdade, a maioria das pessoas não entende que o Estado é um agressor, eles acham que o Estado é um mantenedor da paz, da ordem, alguma coisa desse tipo. É o que a escola e a faculdade e a mídia e os produtores culturais mostram, né? Infelizmente, nunca mostram essa relação escravagista do Estado com as suas vítimas, né? Mas essas pessoas não entendem o que é o Estado, a agressão do Estado e as que entendem têm medo de se defender. Hoje o slogan Imposto é Roubo é bastante popular, perto do que era antes. acho que acredito que talvez centenas de milhares de pessoas concordem e já tenham se deparado com essa frase e concordem com ela, mas provavelmente nenhum desses está disposto a ser o marte da sonegação, né? Então, todos têm medo da Receita Federal, a sonegação, claro, não sei o que, usando talvez alguma criptomoeda, alguma coisa que o Estado realmente não pode enxergar, não pode pegar. é muito arriscado de verdade você sonegar, porque o Estado vai querer fazer, pegar qualquer um que eles pegarem como exemplo, fazer isso um exemplo, vejo o que fizeram com a Eliane Tranquese, quem é mais velho conhece, que era a proprietária da Aslu, fizeram uma operação cinematográfica com a Rede Globo, agindo em parceria com o Estado, né? Para fazer dela um exemplo. acabaram com a vida da mulher, provavelmente o câncer que ela teve antes de falecer foi por conta, ou piorou por conta desse episódio, né? Era uma mulher que cria em Deus, eu não sei também a que ponto ela era uma pessoa super ética ou não, eu acredito que fosse, não tenho nada que desabone ela, nenhuma história que desabone ela, mas a gente viu isso e as pessoas têm razão em ter medo, o Estado é realmente um criminoso impiedoso, é um criminoso muito violento e as pessoas devem temer sim o Estado, mas enquanto somos poucos. A partir do momento que essa ideia da liberdade ganhar muitos adeptos, nós formos, eu não sei, 10% da população, alguma coisa assim, o Estado não pode nada contra nós, nós teremos muito mais do que eles, mesmo com essas pessoas, essa legião de pessoas que apoiam o Estado, eles, como eu disse anteriormente, eles são covardes, eles mesmos não vão pegar nas armas, quem pega nas armas mesmo é polícia, exército e meia dúzia de promotor e juiz que realmente são sangue ruim de verdade, e esses estariam dispostos, e políticos, obviamente, estariam dispostos a pegar as armas e seus capangas e saírem tocando terror no povo para continuar obtendo sua renda através do nosso esforço, do nosso suor, mas eles são poucos, nós nos organizarmos, tivemos a possibilidade de estarmos armados, eles não tem nada a fazer contra nós, mas esse é um sonho mais para o futuro, um dia que as pessoas realmente criarem uma consciência, como se alguém assistiu a entrevista do One Capsule que nós fizemos, eu e meus irmãos, meus irmãos têm razão, ao sair nas ruas e ver 99% das pessoas usando fucinheiras voluntariamente, ao ar livre, se perde toda a esperança, realmente, mas é uma coisa para o futuro, quem sabe um dia o ser humano evolui, entende a mensagem da liberdade, que é tão simples, e passa, simplesmente, tornar a vida, não precisa nem sonegar de verdade, mas apenas tornar a cobrança de impostos mais difícil para o Estado, ele já não vai ter recursos para recolher os impostos todos, e vai perder seu apoio, seu apoio é comprado em grande parte, esses capangas do Estado, polícia, exército, eles são todos, trabalham por dinheiro, eles não trabalham por amor ao Estado, algum sim, não trabalham por amor ao Estado, não, eles trabalham por grana mesmo, grana, poder, status, é isso que move essas pessoas, é coisa que essas pessoas têm na cabeça, nada mais as motiva, por exemplo, fazer o bem, ser boas pessoas, temer a Deus, não, eles não ligam para isso. A raiz da guerra é sempre uma ideia falsa, o desejo de dominar os outros, o único verdadeiro poder que temos é dominar a nós mesmos, não aos outros, é, esse é o poder que nós temos dado por Deus, né, sob a mira de um revólver você acaba mesmo dominando os outros, aí é uma guerra, o roubo é o início de uma guerra, é o início de um conflito, né, guerras são conflitos, e um roubo, qualquer agressão que você faz contra uma pessoa é o início de um conflito. E assim, ao longo da história, lemos sobre um império após o outro, ou seja, um grupo de pessoas que estende seu domínio sobre vastas extensões de terra, apenas para acabar quebrado, falido, sobrecarregado, exausto e, no caos, tanto econômica quanto moralmente. Os impérios tendem a ruir, né, mas eles sim podem durar muito e muito tempo. O império americano, já vem durando bastante tempo, o império romano durou bastante tempo, o império austro-húngaro, né, também, esses impérios todos, eles duram um tempo, mas todos acabam, todos vão ruir, porque a sua própria megalomania acabam por se esquecer da realidade econômica, a realidade social do mundo e ruim. O império americano, nós estamos observando ao vivo, né, a sua derrocada. Aqueles que lutam por um governo mundial procuram eliminar as diferenças entre as pessoas. Eles querem abolir tradições, costumes e crenças compartilhadas. Eles querem abolir as religiões. Eles querem abolir as fronteiras nacionais e as instituições políticas. Eles querem abolir a lógica e o pensamento crítico e desejam apenas reações emocionais controladas e obediência. É pra isso que eles controlam a educação, pra isso que eles controlam a moeda, pra isso que eles controlam a mídia. Sim, a mídia é controlada pelo Estado. Veja, esse ambiente de anarquia da mídia brasileira com o Jair Bolsonaro é uma cria como deveria ser a mídia, né, a mídia vai ser completamente livre pra falar mal dos políticos também, né, e isso nós não vimos nas gestões passadas, né, nunca houve uma, a não ser com o Collor também, né, mas nunca houve uma propaganda maciça dessa maneira contra um governante como há com o Bolsonaro e é evidente, claro, né, que é porque ele não está controlando a mídia, é isso, ele largou, ele soltou os cachorros e os cachorros se voltaram contra ele porque ele não está alimentando a boca deles então o cão só não morde a mão que o alimenta mas a mão que recusa alimentá-lo espera uma mordidinha e onde tudo isso vai parar? No mesmo lugar que sempre acaba falência, sofrimento em massa acompanhados por decadência econômica e moral a guerra é terrível, né, a dominação é terrível o que nós vemos é exatamente isso que está acontecendo, né, uma decadência econômica e moral sem precedentes na história, né, com essa pandemia uma coisa florável com a covid tivemos um gostinho extremamente amargo do que acontece quando há uma narrativa que se espera que todo o planeta siga para começar tudo o que se opõe à narrativa é suprimido e censurado eu não sei de quem a frase mas é genial que numa guerra a primeira vítima é sempre a mesma a verdade então ilustra bem esse parágrafo em seguida quando as soluções prescritas são erradas elas são erradas para todos é isso quando você tem um estado ou pior ainda um estado mundial ou uma comunhão dos estados mundiais se juntando para ditar regras nós temos uma coisa muito perigosa que é uma solução para todos e quando essa solução for errada ela vai ser errada para todos esse que é o grande problema se for certa não tem problema mas mesmo assim ela não deve ser imposta mas quando a solução é errada infelizmente todos são obrigados a incorrer no erro quando nós sabemos desde o começo da pandemia que há sim tratamento precoce modos de se tratar sabemos que máscaras não funcionam lockdown não funciona e os efeitos colaterais de lockdown e outras medidas são tenebrosos um dia de uma economia parada já traz uma pobreza sem igual a gente imagina que o mundo é estático ou qualquer coisa do tipo eu não sei o que essas pessoas pensam mas o estado natural das pessoas o estado natural da sociedade é a pobreza se nós não fizermos nada se nós cruzarmos os braços e ficarmos só consumindo o que nós produzimos até hoje nós vamos dizimar a população mundial e vamos entrar num estado de pobreza jamais imaginado porque antes eram muito pobres mas eram poucas pessoas menos pessoas agora com tudo isso que há no mundo de gente e ninguém trabalhar a fome e a miséria vão tomar conta do mundo de uma maneira jamais vista sem nenhum bolsão que se salve aí claro países mais ricos vão sofrer um pouco menos talvez mas países mais pobres já sofrem no primeiro dia ou vão demorar os ricos vão demorar mais para sofrer os países mais pobres vão sofrer a partir do primeiro dia como nós observamos no Brasil que nem é o país mais pobre do mundo está longe de ser mas realmente é trágico é trágico o número de desemprego e tudo isso então você imagina um dia parado que nós paramos tal nós não produzimos nós consumimos nesse dia porque nós precisamos consumir para sobreviver imagina um ano um ano e meio e se alastrando com a produção óbvio que graças a Deus e alguns políticos não 100% paradas o campo parece que no Brasil não parou mas é tudo interligado quem vê o vídeo eu o lápis que tem aqui no canal do Instituto Rothbard procurem e assistam esse vídeo vocês vão ver a economia totalmente interligada então não é só o turismo que parou sim, mas o turismo parou e uma reação em cadeia pela proibição desse setor de funcionar uma reação em cadeia que vai alastrar por toda a sociedade e não foi só o turismo foram muitos outros eventos entretenimento muitas muitas indústrias pararam e infelizmente as soluções e as ideias a verdadeira ciência foi censurada pelo Youtube pelo Facebook pelo Twitter se você quiser buscar informações de verdade você deve ir buscar em fontes que permitem pelo menos a livre expressão como é o caso do Odyssey cujo qual eu conclamo todos vocês a se inscreverem pode parecer chato para as pessoas que já ouviram os mais de 40 episódios que eu fiz que eu sempre estou conclamando as pessoas a se inscreverem lá mas aqui na descrição do vídeo está o link para a inscrição lá no Odyssey se inscrevam lá é uma plataforma concorrente ao Youtube que remunera não apenas os produtores de conteúdo mas também os consumidores de conteúdo então se inscrevam a partir desse link aqui vocês ajudam o nosso canal vocês vão ter acesso a essa plataforma que vai te remunerar por assistir vídeos e que você vai poder assistir vídeos onde as pessoas podem falar sem medo de censura ninguém vai estar medindo as palavras como eu não meço nos meus programas o Youtube se quiser banir que bana não tem problema nenhum o meu canal está no Odyssey e aqui o link para vocês se inscreverem o Twitter também bloqueia então há outras plataformas tem o Gab tem outras não tem ninguém usando ainda mas aí está liberado está livre para quem quiser usar a partir do momento que precisar a plataforma já está funcionando as quarentenas e os lockdowns estavam errados e todos afundaram com um navio exceto os politicamente conectados é claro e ele fala que os politicamente conectados é Amazon é Facebook é Bill Gates é essa turma aí a fortuna deles disparou na pandemia né e a fortuna ou ou a fortuna a nossa miséria ela apenas aumentou máscaras e distanciamento social errado todo mundo afunda máscaras não funcionam há inúmeros estudos apontando isso não há nenhum apontando o contrário distanciamento social foi uma invenção né 6 feet acho que é 2 metros alguns usam 1 metro não há nenhuma ciência por trás disso inclusive a secretária da saúde da província do Canadá onde eu moro ela confessou né numa entrevista que não há nenhuma ciência por trás do distanciamento social ela confessou mesmo não tem nenhuma ciência evidência que mostre isso então a gente aplica qualquer coisa é é então continuando é preciso a coragem e a firmeza de uma pequena minoria que está armada com a verdade para ir contra a tendência e quebrar a única narrativa em pedaços é e que somos nós o Instituto Rothbard desde o dia 1 praticamente da pandemia escancarando a verdade para vocês lerem nós sofremos nós tivemos o nosso alcance dizimado pelas redes sociais não fomos expulsos das redes sociais mas no Facebook por exemplo onde nós estávamos nós estávamos com milhares e milhares de compartilhamentos likes e visualizações agora se chega a centenas é um milagre então você ainda está no Facebook e seguindo a página do Instituto Rothbard ou em qualquer outra rede social que nós estamos ativem as notificações coloquem ver primeiro aquelas coisas para que vocês vejam as nossas postagens caso contrário nós estamos eu acredito com o Shadowban eu vi num site o Twitter pelo menos o Shadowban e no Facebook eles avisam eles falam nós porque vocês publicaram fake news e nós tivemos um fact checker checando um dos nossos artigos e nós respondemos com um artigo ainda melhor e maior as mentiras do fact check nós checamos os checadores e simplesmente destruímos qualquer narrativa que eles tinham mesmo assim o Facebook fala porque vocês foram checados o seu alcance foi dizimado praticamente tudo bem porque a gente fala e as pessoas que querem realmente encontrar a verdade vão encontrar a verdade vão encontrar nosso site e vão chegar a ela agora as pessoas que não tem vontade que preferem ser pautadas pelo Mark Zuckerberg ou pelo Jack Dorsey vão estar perdidas essas não vão achar mais a verdade uma pena no caso da Covid uma das maiores estrelas foi o governador da Flórida Ron DeSantis em um estado populacional denso com muitos idosos DeSantis optou pela liberdade e venceu não desde o começo ele até caiu um pouco na lábia dos alarmistas mas ele há muito tempo já não me lembro exatamente qual foi o mês mas já desde 2020 mesmo acho que julho alguma coisa assim ele já abriu tudo e falou não chega não tem não tem lockdown não tem máscara não tem distanciamento social ele proibiu o passaporte de vacinas realmente ele está do lado correto pelo menos nesse tema a gente não sei quais são todos os apitos que ele toca mas o apito que ele tocou na pandemia pelo menos depois que ele se converteu a uma pessoa não negacionista da verdade e resolveu assumir que a ciência mostra prova que máscaras não funcionam o lockdown não funciona a distanciamento social é uma pagelança então ele se converteu ao lado certo da força pelo menos nesse tema e muitos outros também eu escuto ele falar algumas outras coisas não tudo praticamente tudo que eu escuto ele falar é muito bom esse governador mas obviamente ele é um estatista ele é uma pessoa que acredita no estado e quer que o estado roube as pessoas claro não é um libertário mas ele está do lado certo nessa história merece sim os aplausos se tivesse mais gente como ele nós poderíamos sim criticar e tentar achar os defeitos do governador mas como é tão raro um político como ele que tenha coragem de enfrentar o mundo como o Bolsonaro também fez o Bolsonaro estava do lado certo claro ele assinou leis ele fez besteiras ele é contraditório mas ele os posicionamentos que eu ouvi sair da boca do Bolsonaro os pronunciamentos dele ele esteve certo praticamente todas as vezes que eu ouvi na pandemia estou falando no caso da pandemia corajoso enfrentando e por isso também ele enfrenta tantos inimigos criou tantos inimigos porque ele está do lado de uma pessoa ele está do lado da liberdade e a liberdade irrita muito os políticos por que? seguindo a leitura por que? porque a liberdade nunca vai decepcionar você a verdade nunca falha se assim fosse não seria a verdade a liberdade individual é a verdade é muito bonito que o Chris Rossini está falando aqui e eu concordo com ele liberdade individual é a verdade verdade claro Deus Cristo e também são ao meu ver eles são pró liberdade eles querem a liberdade esse é o desejo de Deus desejo de Jesus Cristo e eu sou católico eu acredito plenamente nisso mesmo que alguém que frequente ou seja da mesma religião que eu discorde não importa nada o Papa discorde eu entendo Cristo e Deus dessa forma eles desejam a liberdade é isso que eles querem para todos nós e nós só temos que aceitar a eles bom mas não é um programa gospel esse continuando DeSantis foi seguido por outros notavelmente o governador do Texas Greg Abbott depois que a Flórida e o Texas apesar das implacáveis previsões apocalípticas optaram pela liberdade tudo começou a mudar para melhor o Texas é outro grande exemplo o governador meio reticente ele não queria muito mas ele observou e viu e falou poxa pelo menos é uma pessoa que olha o que os outros estão fazendo busca conhecimento e segue exemplos bons parabéns também para o governador Greg Abbott porque ele enfrentou mundos e fundos e concedeu parou de violar a liberdade dos seus cidadãos das vítimas do seu estado apenas os teimosos autoritários continuam a resistir provavelmente por despeito e eles inventam um monte de coisas engraçado o doutor Anthony Fauci foi perguntado logo depois acho que tinha dois meses que o Texas tinha aberto tudo e o Anthony Fauci tinha dito que o Texas ia virar um apocalipse todo mundo morrendo ia morrer muita gente e o que aconteceu zerou as mortes diminuiu para quase nada as mortes caíram casos caíram mortes tudo e ele falou que ele não sabia explicar ele achou que uma coisa é você ter uma obrigação de usar a máscara e outra é que as pessoas usem a máscara e se comportem de maneira e é uma mentira também porque a gente viu qualquer pessoa que viu o UFC os jogos de se foi em Miami ou lá mas teve jogo de beisebol estádio lotado ninguém de máscara ninguém zero pessoas de máscara casos advindos desse evento esportivo zero onde estaríamos hoje sem a Flórida e o Texas provando que a única narrativa oficial e suas soluções estavam erradas estaríamos experimentando um nível ainda mais profundo e sombrio de sofrimento com certeza então por isso a importância de pessoas corajosas que ousam enfrentar a narrativa única oficial as lições neste episódio de tomada de poder sem precedentes são as mesmas de sempre uma narrativa oficial e uma prescrição de políticas para todo o mundo é uma ideia ridícula imortal por que todos devem seguir o caminho errado o certo porque às vezes a gente pode ter a solução errada então quando começou essa pandemia eu lembro eu falava para todos eu acredito que máscaras não funcionam aqui esses estudos todos aqui mostrando que máscara não funciona aqui esses estudos todos mostrando que hidroxicloroquina tem sim eficácia que hidroxicloroquina tem sim eficácia e lockdown não tem nenhuma comprovação nunca houve antes de tudo isso nenhuma experiência de lockdown não havia não há nenhuma experiência científica nenhum estudo científico comprovando eficácias de lockdown há muito pelo contrário vários estudos provando e cada dia sai um novo provando que lockdowns não tem nenhuma eficácia e tem efeitos colaterais devastadores e eu falava para as pessoas olha com base em tudo isso e no conhecimento econômico de saber que atividades econômicas paradas são ruins e no meu libertarianismo todo de defesa de liberdade eu acho que o governo não deveria tomar nenhuma medida quanto a essa doença e que cada um deve ser responsável pela sua saúde e calcular os seus riscos e tomar as medidas que ache necessária em vez de obrigar as pessoas de proibir a pessoa de usar máscara em vez de proibir a pessoa de tomar remédios de tratamento precoce ou de prevenção em vez de proibir as pessoas de irem trabalhar de calcularem seus riscos e acharem que não há problema nenhum ir no estádio no cinema ir numa festa ir num bar ou qualquer coisa ao invés de fazer isso cada um define por si só o que quer fazer ou não então se você quer usar três quatro máscaras no seu rosto durante pelo resto da sua vida be my guest faça o que você quiser viva como você achar melhor você acha que você deve ficar trancado em casa só pedindo iFood trabalhando remotamente se você pode fique não saia de casa nunca mais nunca mais nunca mais mesmo fique em casa sem problema nenhum ninguém vai te proibir de ficar em casa ninguém vai te proibir de usar máscara ninguém vai te obrigar a tomar cloroquina ninguém vai te obrigar a tomar ivermectina assim como também eu não quero ser obrigado a usar máscara obrigado a ficar em casa obrigado a tomar vacina e proibido de tomar um remédio de tratamento precoce por que isso porque você quer impor a sua vontade o que você acha que é o certo para os outros mas os outros não podem fazer o que eles acham que é certo cada um sabe de si cada um cuida de si Deus deu uma vida para cada um para que cada um tome conta da sua vida Deus não me deu a sua vida Deus deu a sua vida para você você que cuide dela claro se você precisar de ajuda e me pedir pode ser que eu te ajude mas sem você me pedir eu vou te proibir de sair de casa e falar coitado ele acha que o certo é ir trabalhar então eu tenho que prender ele tem que dar porrada nele caso ele queira ir na praia na praça não né pelo amor de Deus com covid nós agora depois que o estrago foi feito vemos que a narrativa oficial e as prescrições estavam terrivelmente erradas terrivelmente erradas crime se tivesse sido um dia de lockdown as pessoas que o propuseram e o enforçaram obrigaram as pessoas a seguir com multas crimes polícia ou ameaças essas pessoas já deveriam ser presas e retiradas da vida em sociedade são verdadeiros psicopatas um ano e meio depois olha é coisa bem pior que eles merecem um governo mundial não é apenas impraticável mas totalmente indesejável não deixa espaços para divergências para discussão para debate para que as pessoas escolham seu próprio caminho é um pesadelo mundial imagina se o Ron DeSantis ou o Greg Abbott não pudessem liberar seus estados porque há um comitê mundial liderado talvez pela China e Índia porque se for democracia esse governo mundial quem vocês acham que vai ser eleito para os cargos maiores quantas vagas vão ter cada país e quem você acha que vai mandar China e Índia países maiores tem mais gente mais pessoas vão mandar e aí é um pesadelo mundial realmente imagina se não houvessem todas as diferentes nações e infelizmente a esmagadora maioria dos países do mundo caiu nessa ladainha caiu nessa mentira do coronavírus não que o coronavírus seja uma mentira acredito que exista essa gripe sim mas não é mais nada do que uma doença respiratória sazonal né e que sim pode vitimar bastante gente mas sim há uma inflação nos números gigantesca né gritante inclusive um condado americano já assumiu a culpa falou olha desculpa gente nós mentimos nós mentimos no número de mortes nós estávamos contando todo mundo como que morria como covid se fosse de acidente de carro ou assassinato mesmo assim essas pessoas estavam sendo contadas como covid porque nós queríamos ganhar o dinheiro que o governo federal estava oferecendo para todos que tivessem vítimas de covid ou casos de covid então o número de casos tinha que crescer muito como no Brasil também né esse foi um dos parâmetros que eles usaram para mandar o dinheiro do governo federal foi o número de casos então obviamente acho que esses políticos é uma brincadeira esses políticos eles não vão querer criar o caos é muito provável que o oxigênio de Manaus tenha sido escondido retirado de propósito para criar realmente essa comoção de olha que calamidade pública aqui manda mais dinheiro pelo amor de Deus depois de todo o dinheiro que já tinha ido e aí mandaram e mandaram deu certo né mandaram muito mais dinheiro para eles inclusive a iniciativa privada também mandou mundos e fundos muito oxigênio eles podem até vender oxigênio talvez é isso o estado tem esses incentivos invertidos né quanto pior melhor para eles melhor para os governantes quanto escola pública por exemplo quanto pior for o ensino mais o clamor da opinião pública por mais verbas para educação quanto pior for a segurança maior o clamor o clamor público para mais verbas para segurança estatal sempre né claro e é isso é assim que funciona o estado a gente a gente sabe disso a outra lição importante é que nunca é necessária uma maioria para prevalecer o governador de santos não estava em maioria a maioria seguia uns aos outros para o penhasco de santos pisou fundo no freio e se recusou a pular com eles ele certamente tinha que saber que tomaria flechadas da maioria ao optar por seguir a verdade as flechadas vieram de toda parte e se foram e de santos e o estado da flórida saíram vitoriosos assim podia ser o Brasil é uma pena que aqueles bandidos do supremo tribunal federal tenham tirado o poder que seria do Bolsonaro para não tomar as medidas catastróficas que foram tomadas pelos governadores e prefeitos infelizmente se o Bolsonaro estava certo no começo da pandemia e não não queria tomar as medidas ele teria estado certo desde o começo teria feito a coisa certa que seria não fazer e na verdade é sempre isso que o estado pode fazer de certo a única coisa certa que o estado pode fazer é não fazer e nada nada em hipótese alguma se o estado se exime de fazer qualquer coisa a sociedade prospera enquanto o estado faz coisas a sociedade fica limitada por essa gangue de criminosos o Bolsonaro tinha essa intenção de fazer a coisa certa teria feito a coisa certa o Brasil hoje não estaria passando pela dificuldade financeira que passa dificuldade de emprego talvez ele teria realmente despontado como um país livre e aberto aos negócios seria um dos poucos que estaria 100% aberto e teria prosperado mais no ano passado em vez de retroceder ter um dos piores PIBs da história não que o PIB sirva para contabilizar alguma coisa mas sim no final de contas ele mostra um pouco como foi a economia do país e a economia do país realmente decresceu no ano de 2020 quando poderia sim estava vindo em rota de crescimento poderia ter crescido mais o Brasil perdeu essa oportunidade dourada por conta dos bandidos do STF e da maioria dos políticos do Brasil como sempre como sempre dessa vez pelo menos nós tínhamos um político do lado correto da história e sim o Bolsonaro merece sim aplausos por causa dessa sua posição ele tomou muitas flechadas e ainda toma as flechadas infelizmente a sua política não foi implementada durante a pandemia apesar dele ter assinado a lei que deu mas era uma lei que dava poder ao ministério que estava sob seu controle e se ele não ia usar ele não ia usar mas ainda assim deve receber muitas críticas por ter assinado a lei que deu poder aos governadores mas essa lei foi interpretada pelo STF para fazer isso mas é aquele negócio para que assinar essa lei ah eu estou assinando essa lei mas eu não vou usar tudo bem você pode ser um anjo mas e o próximo a lei vai quando você sair você vai revogar essa lei como é que vai ser e o próximo governante ele vai assinar uma lei dessa vai ficar tudo ok está tudo bem o próprio presidente se dar o poder de limar todos os poderes todos os direitos que as pessoas acham que tem que a constituição garante para elas direito de ir e vir de trabalhar dessas coisas não né então deve sim ser vaiado ser criticado por isso mas num momento como esse nós temos que aplaudir realmente porque ele tomou uma posição corajosa e correta acertada uma posição que não proibia ninguém de tomar os cuidados que acham que devem tomar é essa que está é o laissez-faire você deixa os outros fazerem o que eles acham melhor ao mesmo tempo que você não obriga ninguém a fazer nada que ache ruim isso essa é a posição correta e qualquer amante da liberdade deve manter sempre né continuando a leitura defender a liberdade mesmo que seja feito por um único indivíduo é tudo o que é necessário para virar a maré autoritária mais ou menos se uma grande quantidade de pessoas tiver disposta a fazer isso e for tiver as condições para que isso aconteça vai acontecer mas a maioria não é respeitada a gente sabe a maioria votou no Bolsonaro a maioria queria que o Bolsonaro estivesse à frente dessa pandemia por exemplo e não não foi respeitada né as regras mudaram porque elas não agradavam o pessoal que queria fazer licitações emergenciais e fazer aquela gastança obter o poder acumular mais poder então é por isso que a maioria não é exatamente não é garantia de nada mas ele mostra que o poder do indivíduo né então se tiver uma pessoa defendendo o que é certo é capaz da coisa certa acontecer se não tiver ninguém é impossível então por isso que eu falo o pessoal de movimentos separatistas movimentos secessionistas que desejam a secessão das suas cidades dos seus bairros das suas ruas dos seus estados de Brasília do Brasil que formem seus grupos e comecem a falar sobre isso ou nós libertários né de maneira geral não apenas aqueles que focam apenas na secessão mas nós libertários que temos o nosso sonho de acabar com o estado por isso é tão importante a gente existir a gente ser vocal e falar o que a gente pensa por isso que é importante o trabalho que a gente desenvolve aqui no Instituto Rothbard porque nós estamos falando o que nós queremos e como nós queremos e a verdade mesmo que tenha poucas pessoas ouvindo como o Facebook acabou com o nosso alcance que diferença faz pra gente claro eu queria que milhares e milhares de pessoas que liam nossos artigos antes continuassem lendo ou tivessem acesso pelo menos clicassem alguma coisa ali continuassem fazendo isso porque quanto mais gente lê melhor mais gente vai ter essas ideias vai conhecer essas ideias vai se apaixonar por elas vai querer tocar os seus próprios projetos em relação a isso ou vai falar para cada vez mais um e um efeito exponencial que pode vir a mudar a sociedade mas porém não é o que o que motiva o que motiva é isso que o Chris Ossini falou que eu defendendo eu estou marcando meu território eu não faço parte eu não coaduno com a violência estatal não faço parte desse esquema não me envolvo com esse esquema ele é tenebroso eu não estou de acordo com isso ah sim mas a maioria aceita vai lá vota desculpa eu não me meto com violência se tem a violência no meio eu não quero ser parte prefiro não ser parte desse arranjo e não dar meu apoio de maneira alguma seja participando nas votações seja por qualquer outro motivo então eu essa é a minha posição pessoal eu sei que talvez seja a minoria entre os libertários aqueles que não votam que eu já votei não tenho assim não é um crime votar é um desvio moral mas às vezes a gente comete alguns desvios morais mas nunca é assim por mal sempre se você for votar pode ser que na sua cidade faça a diferença um voto e está para entrar um comunista se tem alguém que é menos comunista ali não vai mudar tanto mas pode pode mudar entre Haddad e Bolsonaro se alguém fala que não há diferenças está sendo míope no mínimo há sim diferenças e cada um de nós em nossos pequenos círculos de influência seja esse defensor é isso leia esse artigo e fale sobre esse artigo fale sobre os nossos artigos fale sobre o libertarianismo com seus amigos não seja chato que fica puxando isso toda hora eu nunca fui dessa pessoa pelo menos acho que nunca fui pelo menos não com a maioria dos amigos com alguns eu sei que talvez eu tenha sido mas alguns nem nem sabiam o que eu fazia o que era o meu instituto às vezes eu falava fiz um protesto hoje tinha umas 50 pessoas no protesto mas as pessoas não sabiam muito bem o que era o que eu defendia o que eu não defendia porque eu evitava falar às vezes desses temas falar mais sobre coisas corriqueiras eu também gosto de outros temas eu não falo só sobre isso esse é meu tema predileto mas não falo só sobre isso capaz de falar sobre outros temas também como eu falo aqui de vez em quando eu falo uns comentários de outras coisas mas o tema aqui desse programa é esse mas sejam as pessoas que quando o assunto vier à tona quando a pessoa for falar alguma coisa te perguntar alguma coisa você tem as respostas corretas para dar você tem sempre comentários pertinentes e novos para essas pessoas e se essas pessoas forem interessadas e curiosas elas vão te perguntar mais e você aí vai ter o palco e aí você pode falar para eles esplanar o que você entende do libertarianismo e talvez convidá-las para ouvir esse programa ou ler os nossos artigos e livros como eu convido vocês a fazerem para replicarem retuitarem compartilharem esse vídeo não apenas esse vídeo os vídeos de todos os libertários os vídeos do Kogos os vídeos do Alexandre Porto os vídeos do Uncapsul do Peter Turguniev do Marco Batalha do Uncaptor desculpa aí todos que eu não citei mas de todos os outros libertários que fazem vídeo deixa aqui também se você faz vídeos eu não te citei aqui desculpa mas deixa aqui um convite para as pessoas irem ver nos comentários deixa um convite para as pessoas irem também aos seus canais e aí você vai achar um vídeo que mais te atraia para você compartilhar com seus amigos eu acredito que esses vídeos que eu faço por serem mais compridos talvez não sejam os ideais para todos os públicos o ideal para todos os públicos mas existe um público eu estou vendo quando eu fiz a primeira vez um clube de leitura uma reunião com libertários para a gente ler junto e comentar essas coisas tinha duas pessoas o Ventania e o Patrick foi a primeira vez que eu fiz um evento assim e apareceram dois libertários depois acho que ficou só um e olha só onde nós estamos agora todos os vídeos que eu faço pelo menos 500 pessoas clicam no vídeo eu sei que muitas saem nos primeiros minutos mas sempre tem um público que fica até o final que são pelo menos 10 vezes mais do que tinha nos meus primeiros encontros você fica até aqui nos vídeos eu agradeço muito a você é para você que eu faço esse vídeo é para a pessoa que está realmente interessada não é para qualquer um eu admito admito sim mas tem vídeos aí afora o Peter Turguniev Don Capsul ele faz vídeos curtos com a mensagem bem condensada bem explicada também eu acho que ele não perde muito da mensagem por condensar tanto ele é brilhante mesmo mas aqui o propósito é ser mais demorado mesmo porque eu vou ler um artigo inteiro que já demora um tempo vou comentar parágrafo parágrafo tentando explicar deixar as coisas mais claras para vocês e trazendo também outros comentários outras informações que não constam no artigo talvez explicando algumas coisas para os leigos que chegam agora no libertarianismo é para vocês esse programa muito obrigado por ficarem até aqui se você gosta do nosso programa você pode contribuir com doações em nano está aqui aqui a minha carteira de nano que o meu editor coloca na edição do vídeo ele coloca a minha carteira de nano aqui se você quiser doar agora você só aponta o celular com a sua carteira de nano se você tiver nano a criptomoeda nano você aponta e daí você já tem o endereço direto da minha carteira se você quiser doar bitcoin tem o endereço da minha carteira na descrição do vídeo e você pode doar qualquer outra criptomoeda eu tenho aquelas carteiras que aceitam quase todas então você me diga qual moeda você quer doar aceito in bitcoin cash doge se você quiser também doar não tem problema nenhum aceito todas só me fala para eu poder botar o endereço da minha carteira aqui na descrição do vídeo eu vou passar postar sempre na descrição dos vídeos a carteira aparece a criptomoeda aí se você tem uma shitcoin que você quer promover também vai constar na descrição do vídeo essa shitcoin aí e aí sei lá mais um canal de divulgação da sua criptomoeda também não tenho preconceito com criptomoedas e nem moedas mesmo também se quiser doar tem lá no canal na homepage do Instituto Rothbard na página site tem doação até não sei se é pix ou paquinha essas coisas aí mas tem lá acho que é pague seguro por favor faça a doação não se acanhe em doar centavos moeda nano permite você doar microcentavos receber doações de microcentavos também você pode doar quantia que você quiser muito obrigado por você doar sua atenção principalmente isso é o mais importante e vou ficando por aqui até a próxima tchau